A falta de sinalização para os quebra-molas tem sido uma queixa constante entre os motoristas que circulam pelas ruas da capital sergipana. E Valmir é representante e trabalha visitando clientes espalhados em todo Aracaju. Por isso, ele reconhece bem a realidade das lombadas irregulares. A gente se depara muito com isso na cidade, né? A gente anda em muitas ruas e percebe a quantidade de quebra-molas que estão na cidade, principalmente sem sinalização nenhuma. Os quebra-molas servem para reduzir a velocidade do veículo, principalmente em áreas onde há muita movimentação de pedestres. O problema é que muitas lombadas irregulares como essa acabam causando prejuízos ao motorista. A SMTT Aracaju e a Promotoria do Consumidor afirmaram um acordo extrajudicial numa audiência pública que se realizou em abril deste ano. No sentido de que no prazo de um ano, a conta desta audiência, ou seja, o prazo finaliza em abril de 2014, seja feito o mapeamento de toda a cidade de Aracaju, de todos os bairros, rua por rua, para verificar quais as ondulações transversais, quais os quebra-molas que estão irregulares. Até agora, os bairros já mapeados foram São Conrado, São José, Santos Dumont, 13 de Julho, Salgado Filho, Pereira Lobo e Suíça. O resultado é que muitos quebra-molas serão demolidos e outros readequados de acordo com os padrões do Conselho Nacional de Trânsito.